Oi meninas, oi meninos, tudo bom com vocês? Aqui é a Tatiana Silva e no videozinho de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a festa de aniversário de 100 anos do meu avô, que a princípio eu não ia, mas em cima da hora deu tudo certo e eu consegui comprar minha passagem pra poder viajar, né? Meu avô fez 100 anos dia 16 de 12 de 2022 e lógico, né? A família se reuniu e fizemos uma festa muito grande, muito gostosa inclusive eu dividi esse vídeo em duas partes pra ele não ficar tão grande assim Foi a primeira vez que eu viajei de avião, confesso pra vocês que a ida foi excelente, foi muito boa Eu viajei pela Companhia Azul, então assim, foi... eu não tenho o que falar, eu não tenho o que reclamar Já a volta, eu voltei na empresa Gol, né? Na Companhia Aérea Gol Já não gostei tanto O que que acontece? Na festa eu gravei um pedaço, mas eu nem sei se esse pedaço vai poder ficar no vídeo ou não porque tinha música de fundo E aí, quando as pessoas falam pra você assim, gente, foi muita correria, muita coisa e não deu pra gravar Eu vivi isso E realmente, é muita correria, muita gente pra você falar Eu não ia na Paraíba há 26 anos A última vez que eu fui na Paraíba foi nos 100 anos do meu bisavô E eu retornei lá depois de 26 anos no aniversário do meu avô de 100 anos Então é muita gente E assim, eu já estava ruinzinha, achando que era da viagem, talvez, o cansaço Mas eu descobri que eu tava cabençoada E eu acho, eu não tenho muita certeza, mas juntando uma coisa com a outra Eu tô achando que eu já tava mais caidinha por conta disso também E como o som tava muito alto Aí eu pensava, poxa, eu agora vou gravar e boto alguma coisa de fundo Aí depois eu falava, não, vou deixar pra gravar daqui a pouco Só que nisso o tempo foi passando, o tempo foi passando e eu esqueci de gravar A festa foi maravilhosa Com certeza É, com certeza Mais de 200 pessoas Isso é fato Foi muita gente E a maioria das pessoas que estavam lá A grande maioria eram as pessoas da família O sítio lá onde eles fizeram a festa de aniversário É uma chácara É linda E uma outra coisa que eu queria falar aqui com vocês Que eu tinha me esquecido, mas eu lembrei Que Mulungu é quente Gente, Mulungu é muito quente Lá é um quente, diferente daqui do Rio de Janeiro Porque aqui no Rio você sente aquele calor Mas aí você bebe uma água, bebe alguma coisa assim Acho que pelo fato do Rio de Janeiro ser mais úmido Aquela sede que você tem, ela passa Lá, pelo menos pra mim, não Quanto a mais água eu bebia, mais água eu queria beber Acredito eu também Pelo clima lá ser mais seco Mas foi muito bom rever minha família Tinham pessoas lá que eu não via há 26 anos Meus tios, primos Filhos dos primos E fora as outras pessoas da família que eu não via há 26 anos Então isso foi tudo muito importante pra mim Então eu vou deixar agora vocês com um pedaço do vlog Que é a parte da viagem É um pedaço da festa E depois eu coloco um outro vídeo Pra complementar tudo isso Olá, bom dia Hoje é dia 16 de dezembro São 8h25 da manhã Eu levantei agora pouco Por isso que eu ainda tô com essa carinha linda Ainda tô de pijama E o que acontece Eu tô indo pra Paraíba Pra festa de 100 anos Do meu avô Até então Eu não ia Mas ontem à noite Conversando com minha irmã Com meu esposo E com a minha cunhada Eles viram que dava pra eu ir Então nós compramos passagem Eram umas 4h e pouca 5h da tarde E deu tudo certo E eu tô indo Eu já arrumei Né, a bolsa que eu vou levar Que eu não vou levar uma mala Eu vou hoje dia 16 Não, hoje é 15, gente Eu vou hoje dia 15 Chego lá Amanhã Que o nosso avô é de noite É isso É Aí eu chego lá amanhã Que é o dia da festa Aí aqui, ó Tá uma bagunça Gente, eu nunca consigo dar conta De arrumar isso aqui, ó Sabe, por mais que eu tente A impressão é que tá sempre bagunçado Mas na verdade não tá tão bagunçado Aqui é a bolsa que eu vou levar A passagem também tá aqui E aqui é a outra bolsa que eu vou levar Com as roupas Né Meu cartãozinho ali Que eu acho que tem que levar Vou levar uma garrafinha d'água E eu tô numa expectativa muito grande Eu tô numa dúvida muito grande Se eu ainda vou postar esse vlog aqui Ou não É Eu Praticamente não dormi Eu digo que Eu posso dizer que eu dormi Porque Eu tomei Medicação Né Mas assim Só por esse motivo Eu tô nervosa Eu tô ansiosa Eu amanheci até um pouco rouca A minha voz tá ainda um pouco diferente Mas Vai dar tudo certo Aí eu acho que eu vou gravar um pedaço aqui Com a câmera E eu não sei se eu vou levar a câmera Enfim Qualquer coisa lá Eu gravo com o telefone celular E depois eu junto tudo aqui Mas eu tô numa expectativa muito grande, tá? Tô aqui Pensando Se eu levo ou não Vocês comigo Mas Vamos seguir Que eu acho que dá certo Cheguei aqui no aeroporto Acabei de chegar Ai Vou até avisar meu marido Acabei esquecendo Meu voo é Tá antes do que o voo do meu irmão E agora eu tô aqui com a minha cunhada Vamos lá fazer uma surpresa pra família E meu irmão vai ver se consegue adiantar o nosso voo Tomara que ele consiga Eu tô bem nervosa Mas Vai dar certo Eu vou me acalmar Mas Eu tô adorando essa parte E Agora você quer demora É Chegamos aqui ao portão de embarque Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir É muito bonito É muito lindo É a primeira vez que eu viajo de avião E eu tô me divertindo mesmo Minha cunhada tá aqui De olho nas coisas Arrumando tudo Nós vamos passar assim Dias maravilhosos São quatro dias Contando com a viagem Cinco dias né Mas aqui assim é muito bonito Eu nunca tinha vindo sabe Primeira vez que eu viajo de avião Tem um avião ali que eu ia filmar pra vocês Mas tem gente aí pra filmar Porque é um pouco complicado né Mas eu tô gostando Então tá tranquilo Nesse primeiro voo Que eu vou do Rio pra Recife Eu vou sozinha Aí lá em Recife é que eu encontro o meu irmão com a minha cunhada de novo E aí o voo segue todo mundo junto Oi meninas Oi meninos Eu cheguei em Recife Exatamente Dez e um da noite Pra fazer a conexão Tá E aí eu tô aguardando o meu irmão Que vai chegar de madrugada com a minha cunhada E o meu próximo voo O meu voo é duas e meia da manhã Isso É Duas e meia da manhã E eu tô aqui sentadinha esperando O meu irmão com a minha cunhada Foi minha primeira vez né Viajando de avião Depois eu vou vir aqui Pra contar pra vocês Como que foi a experiência Mas deu tudo certo Tá Agora são 11 e 18 da noite E eu ainda tenho muita coisa pra esperar Mas vai dar tudo certo E aí Assim que eu vou passar Pra popular outro programa de qualidade da Azul Você consegue trocar por passagens A sociedade do hotel E a facilidade de produtos do nosso hotel E aí E aí E aí Música Todo dia Era muito bom Era uma fala que a gente fazia Eu vou começar a falar onde já ia ficando pessoal Quando eu chegar mais perto Mas demora ainda E era quanto tempo mais ou menos? Se a gente viesse rápido Era 30 minutos certinho Né? Lá direto Se a gente não viesse rápido Era 40 minutos A gente farrava A gente parava Era apelido Aí eu tinha um amigo que não gostava Aí eu também não gostava Aí eu falava Vamos combinar Vamos se combinar Eu não vou ter apelido Mas só que eu chamava ele de Doge O nome dele era Jorge Mas eu chamava ele de Doge Ele até faleceu É, mas aí não é um apelido É um apelido feio Entendeu? É um apelido Eu tenho que ver Eu não sei É um apelido Eu não sei É um apelido Eu lhe desfondi Eu lhe desfondi É um apelido Certo? Mas, meu Deus, a gente tá aí, tá vendo? Todo mundo coisando e não vimos, olha lá. Porque a gente foi conversando. Vamos lá no que você pode jogar mais. Viu? Três coqueiros, não tem errada não. Agora eu fico aqui por ali, cerca lá. E a porteira da entrada... Por aqui, né? É, por lá, pelo outro lado, cercando o curral, ele disse. Ah, é por aqui? Se você quiser ir cercando o curral, é. Tem, tem, tem gado aqui? Tem, tem. Só da minha irmã. Agora onde tá o gado dela, eu não sei. É, vai por aí. E aí a gente vai ficar mais conversando. A porteirinha que eu falei lá, a gente tá aqui. Aí você foi nascida e nascida aqui? Não, não, eu já fui nascida em outra fazenda. Ah, tá. Eu já fui em outra fazenda, entendeu? É, eu já fui em outro município, município de Alagodrinho, isso, isso, isso. Pra onde mesmo? É. É, ah, pé de manga e desiste, olha. É, não fizeram, não foi terraço, não. É, não fizeram, não foi terraço, não. É, deixa aqui mesmo, pode deixar aqui mesmo. Eu vou precisar me enxergar antes. Ai... Eu vou estar aqui, mas tem um animal só aqui também. bom meninas bom menino se vocês ficaram comigo até aqui muito obrigado se você ainda não é inscrito aqui nesse canal você aproveita já se inscreve pra você também não perder a parte 2 a continuação desse vídeo e no próximo vídeo que eu vou colocar eu também vou trazer mais algumas informações pra vocês e compartilha o vídeo caso você tenha gostado e eu deixo aqui a pergunta mais uma vez né vocês que já viajaram aí em companhia aérea já passaram algum perrengue já passaram alguma coisa gostaram mais de uma companhia e menos da outra me conta aqui a experiência de vocês tá bom beijinho e até o próximo vídeo tchau